Música Então vamos voltando a estudar mais o repertório, mais um floral, mais uma essência floral, desta vez, Rolly. Rolly é o principal remédio do sistema de Dr. Barr, segundo o próprio Barr. Por quê? Rolly é o floral que elimina o ódio, a inveja, o ciúme, a desconfiança. É o floral do amor e segundo o Dr. Barr, o amor é a base de todo o mal, de toda a doença. Então esse floral é muito importante, muito usual e ele vai combater exatamente o ódio. Então aquela pessoa que guarda muito rancor, muito ódio dentro do seu coração, ela vai se beneficiar de maneira muito significativa. Então pela sua própria característica, ela pode entrar em qualquer composição, porque vai trabalhar na base, naquele sentimento que dá origem a todos os outros. Então é um floral que protege de tudo que não seja o amor universal. Então ele vai trazer essa compreensão, vai trazer esse sentimento, vai fazer brotar dentro da pessoa a reflexão e chegar ao ponto da condução através desse amor universal. Então algumas aplicações do Rolly pode ser, exatamente como já citamos, para aquela pessoa que tem bastante ódio, bastante raiva, bastante rancor dentro de si, mas também quando essa raiva, esse ódio é voltado para si mesmo. Então, por exemplo, uma pessoa que deteste o seu corpo, deteste a sua aparência, deteste o seu modo de ser, essa é uma forma de ódio apenas que está direcionada a si mesmo. Sempre que haja falta de amor, nós vamos usar o floral. Outra característica bem interessante, que é quando usamos qualquer outro floral e não obtemos uma resposta desejada, então a gente joga exatamente o Rolly, que é o amor, é o floral que vai trazer esse sentimento e vai trabalhar lá no fundo. Então é como se ele abrisse o caso e depois de usar a rola a pessoa manifesta realmente o floral que lhe corresponde ou começa a melhorar daquela condição a qual ele estava se queixando. Então vamos usar quando haja fúria, quando haja mau humor. É outra aplicação interessante, quando uma pessoa faz um transplante, para que ela não rejeite o órgão transplantado, para não rejeitar o órgão que recebeu. Quando a pessoa coloca um marca passo, para que o corpo aceite aquilo que vai ser benéfico para ela, que vai salvar a sua vida. É um floral bastante usado para a gente aceitar a si mesmo. Qualidades positivas. Dá sem esperar de volta, verdadeira alegria, tolerância, compreensão, amor. Essa é a essência desse floral, que é muito importante. Todos nós deveríamos tomar, vez ou outra, o Rolly, para que esse sentimento brote e flua dentro de nós. Valnutt. Valnutt. Valnutt, ele é um floral da super sensibilidade às ideias e influências. É um floral para a gente romper com velhas ligações. Quando a pessoa está em um momento de transição, que precisa romper com determinadas convenções em sua vida, com determinados aspectos, com determinadas situações que ela vivencia, precisa renascer, então esse Valnutt vai lhe dar a força necessária para essas transformações. Ele ajuda a romper com essas entravas e vínculos do passado. Então, é um floral que vai nos proteger contra influências externas, tanto física quanto emocionalmente. fisicamente, a gente pode dizer contra radiações, contra poeira, se alguém tem alergia a algum tipo, a pólen, a própria poeira, a algum aspecto externo. Valnutt vai dar essa proteção. como a proteção também no aspecto interno. A proteção emocional ajuda a gente a se proteger daquelas pessoas que não contribuem com o nosso crescimento. E se nós tomamos uma decisão de mudar a nossa vida, de ir lá à frente, o Valnutt ajuda a gente a romper com aquelas pessoas que não acreditam, que vêm dizer que a gente não vai conseguir, que aquilo não é possível, que a gente não deveria fazer. Sempre tem essas pessoas na nossa vida. Então, floral para grandes decisões, para romper antigas convenções, abandonar limites e restrições antigas. Então, é aquele floral para o momento de transformação, para quando você está precisando daquela focinha final para que você transforme e tome as medidas necessárias à sua vida. Quando se necessita recomeçar, quando seus valores foram questionados e você precisa adotar novos valores para conseguir uma nova vida, então, essa é uma aplicação do Valnutt. Então, quando você está mudando de residência, vai mudar de escola, vai mudar de curso, vai mudar, enfim, qualquer mudança que seja extrema e que você precise romper com esses laços do passado que a gente ainda lhe prende. Valnutt é o floral. Então, o Valnutt vai lhe dar constância e determinação nos seus ideais. Uma observação aqui, se for uma pessoa que ela mude muito, que esteja sempre em constante mudança e nunca para, digamos assim, de mudar e com isso também nunca tem uma constância na sua vida, também é o caso de usar o Valnutt. e não é o caso de usar o Valnutt. E não é o caso de usar o Valnutt. E não é o caso de usar o Valnutt. E não é o caso de usar o Valnutt. E não é o caso de usar o Valnutt. E não é o caso de usar o Valnutt. E não é o caso de usar o Valnutt. E não é o caso de usar o Valnutt. E não é o caso de usar o Valnutt. E não é o caso de usar o Valnutt. E não é o caso de usar o Valnutt.